Olá turma, eu sou o professor Matheus Gaboardi e eu queria discutir com vocês hoje um assunto de demasiada importância, especialmente para você que está começando no mundo do mercado financeiro, que está querendo se aventurar no mundo dos investimentos. E por onde começar nesse mercado? Por onde começar nesse meio? Assim como qualquer jornada, os primeiros passos são os mais difíceis, porém tendem a ser os mais importantes. E é minha crença que a primeira coisa que você tem que saber é conhecer um pouquinho de cada modalidade de investimento. Conhecer sobre renda fixa, conhecer sobre ações, fundo imobiliário, opções, fundos, coins, fundos multimercados, fundos de renda fixa, fundos de dólar, câmbio, ouro, commodities, futuros. É fundamental que se conheça um pouco de tudo. Ah Matheus, mas eu não gosto de ações, eu não preciso conhecer nada desse mercado, eu sou um cara de renda fixa. Pois é, você sabia que a renda fixa pode ser influenciada pelo mercado de ações? Será que se a bolsa tiver uma queda brusca, as pessoas não vão tender a migrar o capital dela para o mercado de renda fixa, que é algo mais seguro? E dentro do capital de renda fixa, tendo maior oferta, tendo essa maior demanda por produtos, vão surgir produtos melhores e você pode se antecipar a eles? Pois é. Ah Matheus, mas o meu negócio é fundo imobiliário, eu sempre gostei de fundo imobiliário, não olho mais para nada. Bacana, você sabia por acaso que a Selic tende a andar na contramão do fundo imobiliário? Porque temos os fundos imobiliários que são vistos como modalidade de investimento mais arriscada que a renda fixa e menos arriscada que as ações, ficaria intermediária. Portanto, se a Selic tiver um patamar muito baixo, investidores tendem a migrar o capital para o fundo imobiliário. Se a Selic começar a subir alavancadamente, o fundo imobiliário tende a ter uma perda de patrimônio de capital, portanto tem uma desvalorização. Logo, uma modalidade de investimento paralela, que aparentemente não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, influencia e tem um impacto. E uma outra pergunta, como é que você sabe que você não gosta de ações? Como é que você sabe que você não gosta de câmbio se você não conhece? É a mesma coisa que aquela sua avó que você tenta oferecer sushi há 15 anos e não aceita porque ela não gosta de peixe cru, sendo que ela nunca comeu, é você falar que você não gosta de fundo imobiliário sem nunca ter investido. A gente tem as nossas barreiras, nossos preconceitos, que a gente simplesmente ouve falar, lê algum noticiário, pega alguma informação ou um fato isolado e constata que você não gosta daquilo. E realmente pode ser que não seja para você, porém fale que não é para você com embasamento, sendo que nenhuma informação nunca é desperdiçada, todo conhecimento é aproveitado em algum momento. Pode ser que hoje, para o seu perfil, não te interesse a renda fixa, mas será que daqui a 30 anos quando você estiver pensando em se aposentar, não vai valer a pena? Será que você não vai querer migrar o seu patrimônio para algo mais seguro, para rentabilizar no longo prazo? Entender como cada modalidade de investimento funciona, ainda que o básico te dá uma vantagem gigantesca perante as pessoas que são especialistas em uma só categoria. Você consegue fazer correlações que elas não conseguem, de tal maneira que isso se torna uma vantagem na sua decisão de qual investimento, de qual modalidade alocar o seu tão suado e levantado capital. O segundo passo é você conhecer bastante sobre si mesmo, o que não é uma tarefa tão trivial quanto parece. Ah Matheus, eu fiz meu perfil na corretora no meu banco, deu que eu sou conservador, ou sou moderado, ou sou agressivo. Pois é meu amigo, isso não é algo bidimensional. As pessoas, as entidades querem taxar você como uma coisa só, para te oferecer uma carteira pré-pronta. No entanto, as pessoas são diferentes, o seu perfil não é só não bidimensional, como ele é mutante. Pode ser que você hoje tenha um cunho mais conservador, ou tenha um cunho mais agressivo, isso se altera ao longo do tempo. E um detalhe, um detalhe bem importante, você ser conservador não quer dizer que você vai ter só carteira em renda fixa. Você pode ter, por exemplo, 95% do seu capital em renda fixa protegida, de maneira que o rendimento garantido seu proteja o seu capital nominal de 100% e dê uma rentabilidade, que os outros 5% residuais, você colocando em um ativo de altíssimo risco, uma vez que ele rentabilize, ele rentabiliza 3, 4, 5 vezes, e você consegue gerar patrimônio dessa maneira, protegendo o seu capital e arriscando muito uma pequena parte dele. Essa é uma das políticas, uma das formas que você não é necessariamente só conservador, nem só agressivo. Ah, Matheus, mas eu sou um cara agressivo, eu tenho tudo em ações. Um perfil agressivo está muito mais relacionado em como você consegue lidar com as perdas, suportá-las, manter o seu plano, seguir a sua estratégia para conseguir ser lucrativo no longo prazo, do que você comemorar uma grande vitória, comemorar um grande ganho. Se você é uma pessoa que quando perde 3, 4% do seu capital, sai chutando o cachorro, xingando a esposa, sendo mal educado com o garçom, você não tem um perfil agressivo, meu amigo. Infelizmente, o autoconhecimento não vem de um simples teste de perfil, nem vem da sua própria opinião, ele vem da sua experiência, da sua experiência como você lida com as coisas. E isso é só com o skin in the game, é só com a prática. E para você conseguir realizar esse segundo passo, eu trago o terceiro, que é começar pequeno, porém pense grande. Mas ah, Matheus, eu li 10 livros sobre investimento, eu estou pronto para começar e arrebentar nesse meio. A teoria, apesar de ser sim fundamental, em qualquer área da vida, ela é diferente da prática. Você pode estudar 10 livros sobre investimentos, ter toda uma estratégia, ter todo um patrimônio preparado para fazer a melhor distribuição de carteira do mundo e ainda assim o mercado ir contra você no outro dia. E isso é normal e está tudo bem. Da mesma maneira que você pode ter lido meio artigo na InfoMoney e fazer uma alocação de capital completamente aleatória e rentabilizar 15% no outro dia, isso não quer dizer que você vai ser lucrativo no longo prazo. Ser lucrativo no longo prazo é você conseguir pegar uma estratégia com uma expectativa positiva e reproduzi-la ao longo tempo do tempo. Só que você, se você quer ser um profissional, você não pode depender da sorte, tem que depender apenas de si mesmo. Por isso eu digo, comece pequeno e pense grande. Comece com um capital menor, comece com um capital que você suporta ver oscilar, comece com um patrimônio que não vai lhe fazer falta no longo prazo. Não comece pensando em rentabilizar o capital, comece pensando em rentabilizar o seu conhecimento, comece pensando em gerar informação para transformá-la em conhecimento. Lembre-se, conhecimento é informação colocada em uso colocada em prática. Se você começar a operar simplesmente em informação sem ter o conhecimento, o mercado vai cobrar conta. E ela é tão maior quanto menos preparado você estiver. E pra isso eu trago aqui o quarto passo, que você não precisa ficar rico amanhã. Ah Matheus, eu já coloquei em ações, fundo, fundo de renda fixa, câmbio, dólar, coloquei em tudo quanto é ativo diferente. Às 10 da manhã, são 4 da tarde, eu não fiquei rico ainda, que absurdo. Não tenha pressa. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu relógio e tá tudo bem. Uma lição que é extremamente fácil de falar, que eu sei que é muito difícil de se conseguir concretizar, é que você nunca deve se comparar com ninguém, a não ser com você mesmo. Se preocupe em ser melhor amanhã do que você foi hoje. Não olhe pro seu amiguinho que tá ganhando 20 mil dólares a mais que você. Não olhe pro ciclano que conseguiu o Bitcoin. Quem olha pro lado, nunca vai pra frente. Todo mundo tem o seu tempo, todo mundo tem o seu timing. Você pode se julgar melhor ou pior que as outras pessoas. No entanto, você tem que se julgar simplesmente melhor ou pior que você mesmo. Seguindo esses 4 passos, com disciplina, com honestidade, não só com os outros, mas consigo mesmo, focado em sempre aprender e entender que isso é uma jornada, que vai um passo por vez, não são 100 metros rasos, que é uma maratona, não tenho dúvida. Você vai chegar muito longe. E turma, essa foi a reflexão de hoje. Espero que tenham gostado. Não deixe de me acompanhar nas redes sociais Facebook, Instagram e LinkedIn. Se você curtiu, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal pra mais conteúdo. Forte abraço. Até a próxima.